Olá pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo eu gostaria de lhes falar uma dica para quem vai ligar um sistema híbrido, ok? Vamos lá? Bem pessoal vamos dar início ao vídeo e nesse vídeo eu gostaria de lhes falar uma dica acerca do sistema híbrido que se caso vocês forem colocar um sistema solar e um eólico é uma dica que eu ia lhes falar acerca do controlador de carga que assim como o controlador de solar ele é diferente do controlador de carga eólico se caso vocês forem fazer um sistema semelhante a esse meu em conjunto então é importante que vocês coloquem se caso vocês colocarem um controlador de carga e o seu sistema solar em 12 volts então também é indicado que o controlador de carga e o aerogerador também sejam de 12 volts se caso vocês colocarem um controlador de carga com seu sistema de 24 volts então também o seu controlador de carga e o seu aerogerador tem que ser também de 24 volts isso se caso vocês forem colocar em um mesmo sistema a não ser que se vocês fizerem um sistema separado ou seja o sistema solar para ligar algumas cargas e o eólico para ligar outras cargas então vocês podem fazer um sistema diferente mas se vocês forem fazer um sistema em conjunto é indicado que vocês tanto para um quanto para o outro sejam iguais ou seja se o solar for 12 volts o eólico tem que ser 12 volts se o solar for 24 volts então o eólico também tem que ser de 24 volts ok espero ter ajudado aos amigos com essa dica então quem gostou curte se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que possam receber mais informações informações sobre energia solar off-grid até o próximo vídeo